Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Nós estamos estudando nos domínios da mediunidade. É o oitavo livro da coleção, cujo capítulo 5, assimilação de correntes mentais. Faltavam apenas dois minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente. Estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns, que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva. Perto de quem, se postou em muda reflexão. Logo após, Aulus convidou-me ao psicoscópio e, graduando-os sob nova modalidade, recomendou-nos acurado o exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Desta vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E, justapando-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma, na terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Nesse instante, o irmão Clementino pousou à destra na fronte do amigo que comandava a Assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual, que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor. Afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo a posição de Raul tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, a maneira de um musicista emérito, manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Ou seja, o espírito baixou o padrão para poder se comunicar com o encarnado. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, que nimbava de luminosidade intensa, embora de fersa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Eu não marquei de amarelo aqui, então eu vou destacar agora. Então vocês perceberam? O espírito baixou livremente o padrão vibratório dele para ficar no mesmo padrão do encarnado, pôs a mão na cabeça do encarnado e fez uma prece. E esse encarnado repetiu a prece idêntica. Se ele estivesse num padrão mais alto, provavelmente esse encarnado não teria capacidade de transmitir a prece. As pessoas precisam estar, assim como o aparelho de rádio, sintonizado na mesma frequência para poder transmitir a notícia. Vamos continuar. Com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe, então, todo o busto, inclusive braços e mãos, sobre vigorosa onda de força, e a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce excitação, como o que é agradável o calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo, que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca, em forma de palavras. Acompanhando-me a análise, o assistente explicou. O jato de forças mentais que o irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como corrente dirigida para a lâmpada elétrica, apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino, como a energia elétrica da usina emissora, que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Está bem explicadinho, né? E o problema da voltagem, indaguei curioso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade de nosso Raul e do ambiente que o cerca. ajustando-se as possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Foi o que eu comentei antes. Eles têm que estar na mesma frequência para que ele possa captar a onda mental do desencarnado. E lembrando, meus amigos, que acontece igualzinho com os espíritos negativos. Então, se a pessoa está sintonizada com pensamentos negativos, ela vai atrair para si esse tipo de espírito negativo e vai ser transmissora deles. Por isso é tão importante nós mantermos o nosso padrão mental com coisas boas, para só atrair espíritos bons. Certo? Continuando. E sorrindo. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos e aulos sugeriam belas indegações. A ligação elétrica gera luz da lâmpada. E ali? O contato espiritual, de certo, segundo o inferimos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na tensão de palavras e raios luminosos. O instrutor percebeu-nos a muda em que lhe são e apressou-se em aclarar. A lâmpada cujo bojo se faz luz arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhe são peculiares. Já a nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despensam as almas e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular. Ponderei de mim para comigo. É física. Tudo é física do universo. Cada um usa como pode, não é? Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusidas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas instanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de que lhe definem as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa do verbo historializado ou da palavra escrita, porque para você escrever, você mentaliza, você irradia, não é? E mais, essa palavra escrita vai ser lida por outras pessoas que, por sua vez, também vão irradiar. Olha a responsabilidade do que se escreve. Compreendi-a desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências, ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. O soliloque, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Repararam na comunhão entre Clementino e Silva, no momento da prece? Diante a nossa expectação de aprendizes, continuou. Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra, nos domínios da radiofonia. Foi o exemplo que eu dei no começo. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, a desempenhar em papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam. As ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos, dos pés ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham a feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. Somos um equipamento eletro-magnético, não é? É assim. A elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento, perguntou o Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamos-no normalmente, acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Vamos ver, eu deixei grifado, não em amarelo, que eu não vou comentar depois. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Certo? Que quando é o espírito, isso é diferente, não é como o nosso. Não é? E bem, o Morado comentou, em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela caveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda do pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que nos constituem fácil acomodação com o menor esforço. O que ele está querendo dizer aqui? Que a nossa tendência, quando encarnados, é sermos o reflexo do mundo em que nós estamos vivendo, pensando de acordo com a sociedade em que estamos inseridos. E isso não é bom. Nós temos que ser fiéis ao nosso critério. Não é? Não é fácil, mas é importante. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a paixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizer uma importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos efeitos notáveis da genialidade como nos ramas cotidianos. Não é verdade? Nós estamos sempre sintonizados com a atmosfera ao nosso redor, encarnada e desencarnada? Sim, sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhe são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, adjuntou. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Importante capítulo. conhecimentos esses que podemos usar todos os dias o dia todo onde nós estamos sintonizados. Mas vamos às observações. André descreve o início dos trabalhos, postura do dirigente encarnado, influência do dirigente desencarnado e tudo mais e se refere ao grupo que compõe a mesa. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si porque é uma oração em grupo não é? Se você está pensando a mesma coisa você forma um entre aspas corpo só. É importante a afinidade entre os trabalhadores para que a sintonia fraterna facilite os trabalhos. Se você critica um ou outro elemento você quebra essa corrente. Atualmente há recomendações para que esses trabalhadores tenham convivência fraterna além dos momentos de trabalho fortalecendo as relações fraternas. Então depois dos trabalhos se reunirem para uma conversa ficarem juntos marcarem encontros fraternos sem ser para trabalho mediúnico para que essa ligação de amizade se fortaleça. Isso é bom para os trabalhos. 2. Clementino ligou-se mentalmente a Silva e André questiona sobre as diferenças vibratórias de ambos e Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca. Para poder ser entendido vimos no capítulo passado que o médium precisa elevar-se para poder ser um bom transmissor das ideias do Espírito. Silva não estava medianizado mas recebia os pensamentos de Clementino e as repetia com ligeiras modificações segundo suas capacidades intelectuais. Por isso que nós precisamos estudar estudar sempre para que a nossa capacidade de captação seja mais fiel ao transmissor. Entendemos? pois é como vamos fazer um arremedo como se fosse um idioma diferente. Como é que você vai repetir o que você escuta se você não compreende o idioma de quem está falando? Você pode até repetir mais ou menos mas não vai ser fiel. Não é? Depois de descrever a física do processo de trocas mentais completa almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então estejamos atentos às influências que transmitimos e recebemos é preciso sempre buscar o crescimento espiritual. Então digamos que você ande pela rua um exemplo vulgar se você estiver tendo pensamentos negativos de qualquer ordem você vai estar com as suas antenas ligadas a esses pensamentos similares da via pública. Certo? Então é preciso ter sempre o nosso equipamento mental sintonizado nas melhores coisas que formos capazes para que a gente capite apenas as coisas boas. Não é? Tudo é treino nessa vida. Seguindo tudo é mesmo centrado no pensamento pergunta André o pensamento não escapa as realidades do mundo corpuscular e tem a explicação assim como possuímos na terra valiosas observações aluzidas à química da matéria densa relacionando-lhe as unidades atômicas o campo da mente oferecia largas ensanchas largas oportunidades ao estudo de suas combinações pensamentos de crueldade revolta tristeza amor compreensão esperança ou alegria teriam natureza diferenciada com característicos e pesos próprios adensando a alma ou sutilizando-a além de lhe definirem as qualidades magnéticas a onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa no verbo exteriorizado ou na palavra escrita devemos encarar os pensamentos como um tipo de matéria é um tipo de matéria com peso e densidade própria segundo cada tipo de pensamento com características também magnéticas a que alteram as características perispirituais a simples comparação seria como as densidades de óleo água álcool e outras tantas substâncias densas que conhecemos somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações segundo as correntes mentais que projetamos certo? como tudo é treino vamos começar não é? o orientador chama a atenção de Hilário e André para a conexão entre os dois dirigentes o encarnado e o desencarnado repito todo o texto para a melhor fixação nossa vamos lá a emissão mental de Clementino condensando-lhe o pensamento e a vontade Clementino desencarnado envolve Raul o encarnado em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior primeiramente pelos poros que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual que funcionam à guisa de condensadores atingem de imediato os cabos do sistema nervoso e desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução ele está usando termos da comunicação dos rádios os carros os rádios tem bobinas ele está usando a parte eletrônica para comparar com o nosso cérebro bobinas de indução acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente do cérebro onde possuímos centenas de centros motores semelhantes a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros em cujos pulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos dos pés ou pelas impressões dos sentidos dos órgãos que trabalham a feição de guindastes e condutores e transformadores e analistas sob o comando direto da mente não é lindo vale lembrar que Silva não estava medianizado assim como nós não estamos medianizados no nosso dia a dia como quando vamos às compras quando tomamos um veículo público de transporte não estamos medianizados mas nossas antenas mentais estão captando tudo a nossa volta e por nossa vez estamos irradiando o que nós estivermos pensando então se a gente tiver pensamentos positivos seremos receptores e transmissores de energias positivas por que que o planeta está nessa situação porque o número de pessoas com maus pensamentos é maior do que o número de pessoas com bons pensamentos então vamos passar a contribuir com a atmosfera mental do planeta tendo bons pensamentos não é assim Hilário comenta não será porém tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora a cabeça e Clementino observa que o bom observador percebe a diferença a maioria de nós tem pensamento parasitário misturando as influências do grupo onde estamos inseridos mas as pessoas que tem hábitos meditativos que conhecem seus padrões mentais logo percebem a diferença entre os seus pensamentos seus pontos de vista pessoais imaginações e as sugestões espirituais é diferente e conclui Hilário agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida tanto nos efeitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos e Clementino complementa a mediunidade é um dom inerente a todos os seres como as faculdades de respirar e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza fica a nosso critério que nós vamos fazer se prestarmos mais atenção então veremos quando nos surgem ideias na cabeça resolvendo situações ou induzindo a erros tudo depende da ocasião e das companhias espirituais que atraímos isso me acontece com regularidade quando eu estou resolvendo um problema isso pode ser na minha atividade doméstica qualquer que seja na cozinha na casa no trânsito o que quer que seja e eu faço perguntas mentais é frequente a gente receber essa orientação você percebe que não foi você que pensou tipo assim faça assim assim funciona assim não funciona cuidado com isso ou com aquilo parece um pensamento seu mas se você se conhece você percebe que você não falaria daquela forma você não teve aquela ideia aquela ideia foi trazida a gente então é um intercâmbio interessante que precisamos exercitar mas atente essa inspiração pode ser boa ou não tudo depende do padrão que nós estamos emitindo se o seu foco é para colaborar ajudar você vai ter ajuda de espíritos bom se for para prejudicar vai ter nos maus não é? simples assim deixo aqui as formas de fazerem contato comigo eu aguardo as ideias de vocês sobre este capítulo me corrijam complementem porque afinal é um estudo em grupo um grande abraço até o nosso próximo capítulo e o nosso próximo capítulo e o nosso próximo capítulo